Superação para a equipe toda, a gente conseguiu virar o jogo e conseguir ganhar com boa vantagem nesse final de sete. Eu gostei do meu desempenho nesse jogo e vamos para a próxima, vamos para o próximo jogo contra a Céssica. Muito obrigado para esse cara aqui, que deu um vinho para mim. Isso é isso, tchau tchau galera!